Bom dia, vamos começar a nossa aula. Oi? Isso, vamos fazer de tênis no mesmo treino da aula passada. Isso, coloca o tênis. Hoje nós vamos usar o tênis, estou ao vivo aqui gravando pelo YouTube, pelo Meet. Quem está em casa fazendo o exercício, coloca tênis hoje na aula. Que a gente vai fazer uma corridinha e também nos abdominais em pé, intercalando com exercícios do Pilates bola. Pega o tênis, corre lá Liliane. Eu deixei uma vista lá no grupo, que ia ser o mesmo treino, eu acho que vocês não se deram por conta. Aí, eu vou fazer o treino de força, a gente vai usar, vocês podem usar pezinho, garrafinhas ou o elástico. Então, vamos começar afastando um pouquinho as pernas. Se você não tem a bola, você que vai fazer depois do gravado, não tem essa bola. Essa bola é super barata, compra no Mercado Livre. Mas se você não tem essa bola, pode fazer os outros exercícios da aula, tá? Bom dia, Sônia. A Sônia não, a Ione, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a respiração. Bom dia. Bom dia. Arruma aqui a pelvis, faz a reversão. Traz as mãos na frente do abdômen, palma das mãos para cima. Relaxa os ombros, solta o abdômen, puxa o ar. Palma das mãos para o alto, contrai o abdômen e expira. Meninas, vocês desligaram o microfone do MIT? Pode desligar o microfone, tá? Aí vocês podem fazer as perguntas durante a aula e a gente vai conversando. Se a minha voz estiver muito baixa, o som muito alto. Inspira. Contrai o abdômen e expira. Para frente. E olha para o lado. Solta o abdômen. Inspira. Olha para o outro lado. Liliane, hoje no final da aula a gente faz a nossa dancinha, viu? Se a gente tiver fôlego, né? A dancinha da semana passada. Alonga o pulso. Aquece os tornozelos e os joelhos. Faz o movimento circular. Sentido contrário. Ótimo. Coloque a perna na frente. Pode ser a direita. 90 graus. Não tem equilíbrio. Segura. Puxa um pouco o abdômen. Levanta os braços. Respira profundamente. Cruza os dedos. Palmas das mãos para o alto. Desce. A perna direita está na frente. Nós vamos levantar o braço direito. Empurra um pouquinho o ombro para trás. Volta. Respira. Alô. Junta os pés. Eleva os calcanhares. Abaixa. Troca a perna. Inspira. Expira. Puxa um bico em direção às costas. Desce. Cerno esquerdo está na frente. Eleva o braço esquerdo. Abaixa. Inspira. Respira. Eleva os calcanhares. Abaixou. Vamos alongar as laterais. Que a gente vai fortalecer depois. Cintura. Então, cruza a perna direita atrás. Eleva o braço direito. Empurra um pouquinho o quadril. Coloca a mão na lombar. Olha para frente. Fica aí alongando. Não sai do alongamento. Volta devagar. Volta devagar. Cruza a perna esquerda. Leva o braço para o lado. Vai sentir que alonga bem a lateral. Volta devagar. Volta devagar. Ótimo. Vamos aquecer um pouquinho mais os ombros e o quadril. Afasta. Retroversão da pelvis. Vai abaixar. Vai abaixar. Cruzar o braço direito. Na frente. Como se fosse um X. Levanta o X. Abre. Olha para frente. Braço esquerdo na frente. Levanta. Empurra o quadril para trás. Braço direito na frente. Última vez. Braço esquerdo na frente. Sobe os braços. Ótimo. Agora eu vou levantar um pouquinho a música. Que a gente vai começar o nosso treino. Que é para acelerar a circulação. São seis. Eu acho que são seis corridas que a gente fez na aula passada, né? Seis abdominais em pé. Mais a corridinha de um minuto. E aí, depois a gente intercala com os exercícios para tonificar. Então, o primeiro exercício, que é o abdominal em pé. Nós vamos colocar as mãos na cabeça. E fazer esse movimento dos braços. Abre o peito. Junta os cotovelos. E da perna. Eleva uma. E depois a outra. Quando eleva, puxa a barriga para dentro. Solta o abdômen. Contraio. Então, a gente vai fazer assim. Assim. E assim. Certo? Aí, quando levanta a perna e contrai o abdômen, tem que soltar o ar, né? Tem que soltar o ar. Então, vamos lá. Um minuto. Respira. Eleva a perna contrai o abdômen. Mais 30 segundos. Agora é a corridinha. Por isso que a gente colocou o tênis. Um minuto. Corre, corre, corre. 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 Corre, corre. Vocês podiam contar o minuto pra mim e me avisar, né? Semana que vem eu vou pegar o cronômetro, aí fica mais fácil. E eu fico controlando o relógio lá da frente. Já deu pra acelerar. É claro que a gente não fecha exatamente o minuto, mas não tem problema. Mas já deu pra aumentar um pouquinho o fôlego. E agora nós vamos sentar. Vamos pro exercício de pilates, trabalhar as pernas. Trabalhar o alongamento e o reforço, tudo junto. Pode sentar. Afastou. Se tá muito difícil, muito difícil dói a lombar, o ideal então é levantar um pouquinho o quadril e sentar na almofada, tá? Então dá pra fazer assim. A lombar fica mais confortável. Arruma a postura. Gira. E faça o movimento do serrote. Pra frente e pra trás. Não é assim. É pra frente e pra trás. Olha pra frente. Olha, eu não tô olhando pra baixo. Olha pra frente. Expira. Respira. Respira. Relaxa o abdômen. Contrado. Pode soltar o ar pela boca ou pelo nariz. Procura não fazer biquinho. Relaxa o rosto. Hoje a gente vai repetir de 12 a 15 aqui. Volta. Vamos tentar fazer 12 ou 15. Vai contando aí, tá? Cada pessoa tem um ritmo. 12 ou 15. Pensa a perna. Gira primeiro. Foi. Expira. Respira. Respira. Deu. Flexionou a perna. Pode ser a perna esquerda. Estendeu a perna direita. E aí nós vamos fazer esse movimento de inclinar pra frente. Volta. Coloca a mão no chão. Sobe. Estende. Sentou. E olha se dói o ombro, daí tu pode deixar o braço no chão e só levantar assim, tá? Não precisa erguer o quadril. Começou. Inspira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Tenta não levantar o joelho assim. Vamos alongar bem atrás. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Outro lado. Girou. Solta. 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 Ótimo! Agora nós vamos ficar em pé. Abdominal, corridinha. O abdominal que nós vamos fazer. Joelhos para fora. E aí, nós vamos estender os braços, palmas das mãos para cima. Flexiona um pouquinho os joelhos. Inclina para o lado direito. Volta. Toca no lado direito. Volta. Será que vocês estão conseguindo a coordenação motora? Para um lado e para o outro? Vamos tentar fazer só de um lado, que eu acho que facilita, né? Então, vamos fazer só para o lado direito. Inclinou. E depois faz a torção. Volta. Inclina. Torção. Não dá para fazer muito rápido. Estamos trabalhando com a coluna. Abdominal em pé. No outro lado. Inclina. Toca no lado esquerdo. A gente está fazendo dez de cada lado. Cada um no seu ritmo. Demorra. Não é fazer mais devagar, tudo bem. Aí. Agora. Coritinha. Um minuto. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Outro lado. Outro lado. Ótimo! Leve, mas já dá para acelerar a circulação. Vamos para o trabalho de cintura agora. Cintura, é hora de pegar a bola. Deixa eu desligar o... Deixa eu ver quem é que está com o microfone ligado. Deixa eu desligar o microfone da Zumira. Aí, fica melhor, tá, Zumira? Desliguei o teu microfone, Zumira. Então, vamos lá. Deita. Puxa o abdômen. Você que não tem a bola, essa bola não é cara, dá um redinho no mercado livre. Lá. O tamanho da bola depende muito da altura da pessoa. Essa aqui, o tamanho é 55. Pisa nos dedos do pé, lá atrás. Deixa a perna um pouquinho deitada assim. Que é para calçar bem. Se não tem segurança, é só colocar o pé, calçar o pé lá na parede. E eu vou fazer isso. Ó, vou chegar mais perto para mostrar para vocês. E aí, eu vou calçar o pé lá, tá? Aí fica mais fácil, ó. Vamos para o primeiro. Coloca a mão na cintura. Ai, está difícil não ter equilíbrio. Então, coloca a mão na bola. E... Espira. Relaxa o abdômen. Inspira. Contrai o abdômen antes de levantar. Solta. Se não tem equilíbrio, coloca a mão na bola que já ajuda bastante. Dez. Vai contando aí. Talvez você está fazendo mais lento. Então, conta. Se consegue fazer, dez, ótimo. Ótimo. Mãos na cabeça. Vamos para o segundo. E aí? Subiu. Gira. Olha para o lado. Volta. Deita. Sobe aspirando. Muita força no abdômen. Contrai o abdômen. Sobe. Nessa doer aqui, né? Dói a cintura. Seis. Por isso que eu falei. Vale ter essa bola. Não é só pelo trabalho de retorno muscular, mas também tem um trabalho neurológico. Coordenação motora, equilíbrio. Aqui também só dez. Se eu passar dos pés, não dá a bola aí, não. Você que vai contando, tá? Conta dez se conseguir. Se não conseguir, faz cintura. O terceiro exercício para a cintura. Estende os braços. Sobe. Força, força, força. Esse é um pouquinho mais difícil. Não consegue, dói os ombros? Então, deixa as mãos na cabeça. Deita. Contrai o abdômen. Sobe. Também desce. Força no abdômen. Acha a cintura. Relaxa os ombros. Olha a posição da cabeça. Queixo paralelo ao chão. O quarto exercício. Aquele que a gente aperta um pouquinho aqui na lateral, né? Para fazer uma leve pressão, aumentar a drenagem. E também vamos fortalecer o quadril levantando a perna. Então, nós vamos levantar a perna, deitar, encosta o seio, sobe, afasta. Afastou. Vou vir mais para cá um pouquinho. Três. Quatro. Expira. Nove. Dez. Empurra a bola para frente. Marca bem, ó. O meu lado é no lado direito. O seu também é no lado direito. Grava aí. Porque depois a gente, agora a gente vai fazer o abdominal. Uma corridinha e depois vai fazer o outro lado, tá? Muito bem. Vamos para o abdominal em pé. E a corridinha. Agora a gente só vai chegar assim. Para o lado. Voltar. Para o lado. Voltar. Tá? Não muito rápido, então, o nosso abdominal em pé. Flexiona os joelhos. Contrai o abdômen. Relaxa o abdômen. Contrai. Contrai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Cuidado. Cuidado. Vocês que fizeram a aula da semana passada, vocês vão perceber que nessa aula vocês não vão cansar muito. Já é a segunda aula. Vocês estão repetindo os mesmos exercícios. Vamos trabalhar o outro lado da cintura? Então, agora eu vou colocar o lado esquerdo. Dez vezes. Olha para frente. Contraia o abdômen. Respirando. Sobe. Deita. Inscreva. E aí Vamos lá. Desce o oblico abdominal, girou, olha para frente, força no abdômen, a arma está conseguindo? Então faz assim, coloca uma mão na bola e sobe, três, sobe, contraindo o abdômen e expirando, acha força na cintura e no abdômen, seis, dez. Os dois braços, sobe, expira, olhando para frente. Continuar. Obrigada, Zayadina, por estar aqui. Obrigada, viu? Vai fazendo aí qualquer dúvida, deixa nos comentários. Aqui a gente está fazendo festa. Eu sei que as minhas alunas não fazem festa, elas fazem mais. Estão sabendo. A agilidade é tanta que tem até pouco, né? Aí nós vamos fazer agora com o braço e a perna. Sobe, dez vezes. Encosta, afasta. Olha para frente. Dois, nove, dez. Oxe, vamos sentir o abdominal de novo E depois a gente vai fortalecer os braços E peitoral Então o abdominal agora Não precisa tocar Não precisa tocar o cotovelo Contraia o abdômen Vou controlar o tempo aqui Mais ou menos um minuto E aí quando levanta a perna Puxa o abdômen, solta o ar Foi Respira Respira Respiração é curta A minha contagem aqui Não fechou um minuto ainda E esse um minuto demora, né? Demora Não chega, não fica um minuto Aí, agora sim fechou Corrida Corrida, corrida Relaxa os ombros E vai para frente E começa a suar Eu vou botar música Continua correndo, não para Não para que a gente vai botar mais música A música parou Corre, corre Corre Todo mundo correndo Correndo Ainda não fechou um minuto Agora fechou Muito bem Vamos pegar a bola E onde você que tem dor nos ombros Pode fazer o peitoral assim na parede Com as mãos na parede E aí flexiona os braços Tá? Aqui é o pé Nós vamos fazer uma bola Pode pegar a bola Joelhos na colchonete Encosta a bola no abdômen E aí vai para frente Pode deixar a bola no quadril Ou deixa a bola mais para trás lá nos joelhos Depende da sua força nos braços Depende da sua força nos braços Contraia o abdômen Em pé de bailarina Não deixa a fúmula assim Levanta E aí Segura firme a barriga Não tranca a respiração Nós vamos abaixar Soco lá Dez vezes Um Dois Três Quatro Seis Respira Sete Oito Nove Dez Vamos intercalar agora Com aquele exercício Que a gente pressiona Essa região aqui Então a bola vai ficar na região abdominal Afasta as pernas E a de bailarina E faz esse movimento Assim Depois a gente vai fazer a peitoral de novo, tá? Prepara Porque a gente vai fazer a abdominal de novo Abdominal não A gente vai fazer a peitoral de novo Vamos fazer mais dez Peitoral Então vamos lá E olha Ele está na parede Se está doendo o ovo E aí Desceu Cada um sabe o seu limite Eu gosto da bola no quadril Tem gente que coloca nos pés E aí Foi Cotovelos para fora Olha como a gente Afasta um pouquinho As mãos Na linha dos ombros Ó Afasta um pouquinho Mantenha a cabeça na linha da coluna Deixa os pés paralelos Não precisa abrir as pernas agora Dez vezes, tá? Ótimo E aí Vamos mais para trás um pouquinho Agora sim Afastando as pernas Para poder pegar os ângulos linfáticos A gordura abdominal E fazer só essa pressão Da barriga na bola A gordura odeia a pressão Vamos quebrar as moléculas de corredura Contrair o útil Deixa as pernas retas para o alto Aumenta a pressão na região abdominal Ótimo Agora com as costas do colchonete Nós vamos trabalhar O abdominal A parte superficial Depois o abdominal Os músculos profundos Deitou Segura a cabeça Olha para frente Respira Respira Afasta um pouquinho o queixo do peito Respira Respira E sobe Respira Segura a cabeça No alto E aí, empurrar, puxar, puxa, planta dos pés na bola ou a sola do pés, né? E agora mudou a posição dos pés. Mantenha a cabeça no alto, olha o movimento dos pés. Pega a bola, leva para trás, sola, estendeu, flexiona, coloca nas pernas, estendeu, flexiona, leva lá atrás. Respira, subiu, deita, inspira. Mais um pouquinho. Valeu! Vira para o lado, levanta para fazer o abdominal em pé. Repara aí para a gente fazer o abdominal em pé. Entendeu? Vamos ver qual é o abdominal em pé. Então, agora nós vamos levantar. As mãos não vão atrás, que é para a gente não ficar puxando a cabeça, as mãos vão ficar do lado, tá? E aí eu vou aproximar a perna esquerda do cotovelo direito. Não precisa tocar. Aproximou. Volta. Volta. E aí nesse mesmo lado agora, ó. Levantou a perna esquerda, volta. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Vai confundir um pouco? Vamos rejuvenescer o cérebro, a gente precisa também. Não adianta só o corpo saudável, o cérebro também precisa estar saudável, não é? Quando levanta a perna, contrai o abdômen e solta o ar. Vamos lá? Vou começar aqui a pontagem. Um minuto. Esquerda. Direita. Estou controlando aqui, ainda não fechou um minuto. E a gente está fazendo um lado. Abdominal em pé. Contrai. Contrai o abdômen. Abaixa a perna. Relaxa um pouquinho. Está difícil a coordenação motora? Faça mais devagar. Aí está ótimo. Agora, corridinha. Foi. Vamos levantar a música. Para dar mais energia. Continua a corrida, não para. Ainda não fechou um minuto. Ainda não fechou um minuto. Corre, corre. Continua correndo. Continua correndo. Fechou. Um minuto. Agora, a gente vai continuar trabalhando os braços. Fortalecer também o quadril, o glúteo médio. Tem o elástico? Então, pega o elástico. Então, pega o elástico. Quem está com o pezinho ou com a carraquinha, aí vai levar no alto e vai estender. Assim, tá? Vamos pegar o elástico e colocar de lado. Esse elástico não é caro também. Se compra pela internet ou nas lojas de produtos hospitalares, na farmácia não tem. Na internet é bem barato. Cotovelo para frente. Não está do lado. Olha o tchauzinho que a gente vai trabalhar agora. Segura o abdômen. Retroversão da pelvis. E coloca a outra mão atrás. Vamos lá? 20 vezes. Respira. Depois, a gente vai ter que fazer o abdominal do outro lado, tá? Que a gente não fez o abdominal em pé. Respira e estica o elástico. 20 vezes. Segura com outro braço, o dedinho, a garrafinha ou o elástico. O cotovelo para frente. Estendeu? Vinte Depois a gente vai fazer o bíceps, tá? Mas agora a gente vai trabalhar abdominal Antes a gente levantou a perna esquerda, certo? Agora a gente vai levantar a perna direita Então eu vou levantar a perna E contrai o abdômen E aí, na sequência, eu vou levantar a esquerda para o lado Ela não vem para frente Ela fica para o lado, que é para pegar mais essa lateral E a lombar também Vamos ver aqui, um minuto Um minuto, então Foi Direita, esquerda É difícil, né? Porque lá Aí Esquerda Direita Lado Lado Frente Lado Frente Cansa Ainda não fechou o minuto Tem gente que cansa só de olhar Vamos fazer a corridinha Tchau 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 Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos colocar a perna direita em cima do elástico. Puxa o abdômen contra o bruxo. Cotovelos na cintura. Puxa. Para o outro lado. Dez vezes. Desce. Desce. Troca. A perna. Mais perto. Mantenha os cotovelos na cintura e puxa. Expira. Pode ser pelo nariz. Como é que faz o abdômen? Quando falta o ar, contrai o abdômen. Quando inspira, relaxa o abdômen. Ótimo. Puxa. Pegou a bola. Quem tem dificuldade da cabeça e abdominal na bola, pode fazer o abdominal aqui no chão e fazer normal o reto abdominal. Só assim, tá? Agora, subir e abaixar. Nós vamos sentar agora, não aqui em cima, nós vamos sentar um pouquinho mais para frente, tá? Um pouquinho mais para frente. Coloca as mãos da bola para não cair. Tem que estar bem firme o pé no chão, tá? Ó. Encostou a lombar? Encostou, né? Tá vendo que eu não vou abaixar muito a cabeça? E o foco tá aqui agora. Apassa um pouquinho o queixo do peito. Olha para cima. Respira. Leva a mão ao contrário e abata o joelho. Depois a outra. Sobe. Solta o ar. Respira. Respira. Agora a gente vai trabalhar músculos profundos do abdômen. Também vamos trabalhar o quadril e o equilíbrio. Nós vamos para frente, deitar na bola, vamos para frente, nós vamos tirar a perna direita. Depois voltar e ficar na prancha. Voltar, fazer o alongamento do gato e depois para a outra perna. Vou demonstrar então como é que a gente vai fazer, tá? Aí. Vamos na prancha, coloca a bola na região do abdômen e vai para frente. A bola já está lá nos joelhos. Ergue um pouquinho o quadril. Coloca a perna direita do lado. Depois puxa na frente. Ó, tá vendo? Ajuda com a mão se ela não vai. 90 graus. Coloca em cima. Ficou na prancha. Volta devagar. Joelhos no colchonete. Empurra a bola. Agora eu vou fazer de perfil, que eu acho que vai facilitar também para vocês enxergarm o movimento. Nós levamos a perna direita na frente. Agora a gente vai levar a esquerda, tá? Então, coloca a bola no abdômen. Vai para frente. Tira a perna esquerda. Ó, 90 graus. Ajuda. Coloca em cima. Joelhos no colchonete. Empurra a bola. De novo, com a perna direita. Prancha. Prancha. Tirou a perna direita. Coloca em cima. Última vez a perna esquerda. Para frente. Prancha. Tirou. Ó. 90 graus. Coloca em cima. Passa o louco adentro. Vamos trabalhar glúteo. Depois é a parte interna. Depois. Olha só. Eu vou levar o quadril para trás. E não o joelho para frente. Eu não vou empurrar o joelho para frente. Eu vou empurrar o quadril para trás. Levanta. Quadril para trás. Vai descer devagar. Subir devagar. Subir devagar. Subir devagar. Ficou curtinho? Quadril para trás. Essa parte do meio, lembra que a gente não pode encostar no chão? Não deixa o pé achatado no chão. Quadril para trás. Levantou! Aí nós vamos colocar a bola aqui no meio das pernas e nós vamos apertar a bola, tá? Aperta. Aperta a bola. Quando aperta a bola, puxa o abdômen para dentro. Começou? Espira. Aperta. E contrai o abdômen. Essa parte aqui, ó. E cansa bastante. Vamos usar a bola ainda depois que a gente usa o elástico. É, vamos usar a bola primeiro. Vamos tentar a bola, vamos colocar o abdômen na bola. Colocar as mãos no chão. A perna esquerda fica estendida, a direita flexionada. Planta do pé para cima. Se quer colocar a tornozeleira, pode colocar. Contrair o glúteo. Vinte. 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 Essa perna direita aqui vai continuar trabalhando. Então, quem não tem o elástico, vai fazer assim. Quem tem o elástico, coloca no pé. E essas pontas vai botar embaixo do joelho. Puxa a barriga para dentro. Contrair o glúteo. Esteve. Vinte. Dezenove. Vinte. Pega a bola. Esteve a direita. Flexiona a esquerda. Sobe. Vinte. Vamos lá com o elástico. Vinte. Puxa o abdômen. Contrai. Foi. Dezenove. Dezenove. Eita que doeu. Vinte. Muito bem. Agora a gente vai fazer um trabalho mais intenso para essa parte aqui, posterior. Glúteo. Também fortalece a lombar. Também fortalece o quadril. O bridge. Eu vou colocar uma almofadinha na cabeça, você pode dobrar uma toalha, se quiser. Eu acho mais confortável para a cervical. Essa almofadinha não é alta. Ou dobra a toalha e coloca ali na cabeça, a coluna cervical fica mais confortável, tá? Coloca os pés em cima, relaxa os ombros, eleva o quadril. Um. Um. Empurra a bola. Pé de palhaço. Tirou a planta do pé. Da bola. Puxa. Expira. Empurra. Inspirou. Respira. Dois. Mantenha o quadril no alto, se você não consegue fazer dez direto, pode fazer cinco, descansar. Depois mais um pouquinho, abaixou, a gente sente que dói bem perto dos ossos assim, trabalha com os músculos profundos, a bola está mais perto do glúteo, agora nós vamos levantar e abaixar, descolando vértebra por vértebra, abaixando vértebra por vértebra, expira. Respira. Respira. Chegou no chão, inspirou. Respira. Três. Três, sete, oito, nove, e dez. Ei, que doeu, né? Nossa, descansa um pouquinho. Está na hora de terminar a aula. Vou fazer alambamento? Vou botar uma música mais lenta para a gente fazer alambamento. Eu vou botar uma música. Vamos começar trabalhando a coluna, alongando peitorais, deixa eu ver se a turma aqui do limite tá me enxergando, só um pouquinho, vamos ver como é que tá o tolchonete aí, acho que eu vou puxar, abaixar um pouquinho aqui, né, assim, pronto, vai ficar mais fácil, vamos fazer o exercício do livro, coloca a bonfadinha ou a toalha dobrada na cabeça, abre os braços, levanta os joelhos, as pernas caem para o lado direito, empurra o ombro esquerdo contra o chão, leva o braço esquerdo lá por trás e fecha o livro, junta a mão com a mão, vem o braço esquerdo, abrindo, abrindo, levanta as pernas, cai para o lado esquerdo, empurra o ombro direito contra o chão, o braço direito vem por trás, fecha o livro, junta a mão com a mão, volta o braço direito, levanta, puxa os joelhos, flexiona agora, coloca a perna esquerda assim no chão, ó, com o pé no chão, tá, pé para o pé, direita, sente que tá trabalhando bem essa parte aqui, ó, tá vendo que o joelho tá aberto? Troca, agora eu vou pegar o pé, ó, levanta o pé para cima, lá para o alto, para aliviar as dores no quadril, para aliviar as dores no ciático e na lombar, as mãos no meio, vem com os pés, afasta os pés, deixa cair para um lado e para o outro, vira para o lado, agora para essa parte do meio, algumas das minhas alunas têm esse rolo, e eu vou fazer um vídeo ensinando, é bem fácil de fazer esse rolo, a gente vai colocar, quem não tem esse rolo, tem que usar o mofado, aí coloca a mofada bem no meio das costas, ó, bem ali no meio, eu vou colocar o rolo porque o efeito é maior, bem no meio, Abre os braços, relaxa. Sobe. Sentou, na mofada, põe na cadeira, Pode deixar assim, ó, segura o dedão lá atrás, para alugar o peito, né? Eu vou pegar o elástico, quem tem elástico, pega o elástico, porque é melhor, eu vou para mais, tá? Aí vai dobrar ele assim, vai segurar lá atrás. Peito aberto. Um alto. Cruza os dedos e alonga assim, se você tem o elástico, vamos usar o elástico. Abre o peito. Dá para usar uma tira de pano também. Solta. Arruma a postura. Olha para baixo. O outro lado. Olha para baixo. Cabeça para o lado, para baixo. Chega no outro lado, volta. Para finalizar a ginástica facial, faz com vontade, até sentir que trabalha os ombros, que trabalha o pescoço, que trabalha o rosto, não os ombros. O, A. O, A. Não precisa falar a palavra O e nem a palavra A, mas o movimento da boca é intenso e você falar a palavra O ou A. Relaxa a região dos olhos. Eu só fiz 20. Eu só fiz 20. O dia 20. Termina a aula, durante o banho agora, eu vou continuar fazendo. Vou fazer mais duas séries de 20, que vai dar um total de 60 movimentos assim. A gente já fez 20 Falta você fazer mais 40 em casa Eleva os braços Respira profundamente Obrigada pela companhia de vocês Nós encontramos a próxima aula de pilates É na quinta-feira Às 8h30 da manhã Às 9h30 da manhã Às 8h tem aula de yoga e alongamento Educação postural Às 9h30 O pilates bola E eu vou desligar aqui Para dar tchau para minhas alunas Meninas, aguardem aí Obrigada pela companhia de todos